Bom dia, eu estou aqui na casa de uma amiga É... vai ser a primeira vez que eu vou pro Beco do Batman E eu vou fazer alguma... vou gravar algumas partes, né? Vou gravar algumas partes Que... vai ser a primeira vez que eu fui lá no Beco do Batman, né gente? Então fique ligado que eu vou colocar algumas coisinhas para vocês verem É... Já tá chegando no Beco do Batman Aí ele já tá aqui na Vila Madalena Aqui o pessoal Aqui é a Gabi, gente Gente, logo mais eu mostro mais coisas pra vocês, tá? Voltei Então aqui é o Beco do Batman O pessoal já tá tudo exausto A gente andou demais até chegar aqui Gente, olha o Beco do Batman Eeeeeee Muito da hora, gente, o Beco do Batman Gostei muito de ter vindo pra tirar foto E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal